A vida é como um game, cheia de fases e etapas Em que level você tá? Play a calma, ouve aí, vamo lá A vida é um game, pensa bem, evoluir e ir além Tutoriais eu já passei, no modo hard eu comecei Passei de fase, eu mando bem, esse é meu gameplay Contra demônios eu lutei, já fui até o inferno e voltei Agora eu tô mais forte que o que já passou Subindo de nível o meu level aumentou E o jogo mudou, não sou iniciante, sou tipo monstro A quest do CD não acabou, pelo contrário ela apenas começou Não sou NPC, mas me apresentou, meu nome é PlayerTal, seja bem-vindo Level 1, eu já passei Level 2, eu superei Level 3, não terminei Se the game é over, eu faço um play again Level 1, eu já passei Level 2, eu superei Level 3, não terminei Se the game é over, eu faço um play again Se the game é over, eu faço um play again Se the game é over, eu faço um play again É, quando você cair no chão Faz um play again Isso é tipo Mario Bros Seguir em frente, matar o boss Ter amigos e as vezes só De inimigos não tenho tor Evoluindo tipo RPG Cada fase que eu faço é GG E assim, eu ganho XP Tá com medo, me chama pro PVP Então é só lamento no meu otário Eu tenho muita rima no inventário Eu quero desafio, tá ligado? Você joga no easy, modo fácil Eu sigo em frente, vim pra vencer Não fico esperando o camper Não quero o seu hack GT PlayerTal, wins, motherfucker Level 1, eu já passei Level 2, eu superei Level 3, eu não terminei Se the game é over, eu faço um play again Level 1, eu já passei Level 2, eu superei Level 3, eu não terminei Se the game é over, eu faço um play again Play again, play again Play again, play again Play again, play again Se the game é over, eu faço um play again Play again, play again Play again, play again Play again, play again Se dergame over, faça um play again I'm a nation, I'm a million faces For big care, they're made for elevation I'm a soldier, won't surrender Faith is like a fire that never burns to embers The voice of the unheard Love is the answer I gotta speak and believe it, that's how I feel inside I can't sit here quiet You can take my heart, you can take my breath When you pry it from a cold dead tree This is how we rise, oh Heavy as a hurricane, louder than a freight train This is how we rise, oh Heart is beating faster, feels like thunder Magic static, call me a fanatic It's our world, like you've never had it This is how we rise, oh It's our resistance, you can't resist us Can you hear me? Are you listening, sleeping in the shadows Could be making history Through the fire Through the fire Through the fire Through the fire